Na sala, os alunos aprendem conceitos e teorias ligadas ao comércio, administração e economia. Eles participam de uma capacitação na área de empreendedorismo, realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e o SEBRAE. O curso tem duração de oito dias e é voltado para pessoas como Nádia Moura, que há 12 anos vende doces e produtos de artesanato. Aqui, na verdade, eu estou aprendendo a ter conhecimento, aprender a como montar a minha própria empresa, meu próprio pequeno negócio que eu já trabalho, mas que é ainda no mercado informal e que eu pretendo mais na frente formalizar esse negócio. Então, aqui eu estou buscando conhecimento como eu colocar o meu próprio negócio. Outro participante da capacitação é Valdino Barreto. Ele vende móveis usados, mas tinha dificuldades em administrar o dinheiro obtido com essas vendas. O objetivo dele com o curso é justamente resolver esse problema. Até agora eu venho trabalhando pela minha própria cabeça, fazendo do jeito que eu quero. O dinheiro entra e eu gasto, não sei como é que eu invisto. E agora eu estou aprendendo a, pelo menos, colocar a parte financeira, tentar colocar dentro do que eu aprendi. O curso de capacitação em empreendedorismo é voltado para as pessoas que vão morar aqui nesse conjunto habitacional. No total, são 580 famílias que podem participar das aulas e aplicar o conhecimento nos seus próprios negócios. A capacitação compõe um projeto que envolve também a educação ambiental, já que a área onde o conjunto está sendo construído fica próxima a um manguezal, que é a área de proteção. Essa é a primeira turma do projeto, mas há a possibilidade de que novos grupos sejam formados. Só com esse tipo de curso é que eles vão poder ter acesso a esse conhecimento. Então, nós focamos primeiro em empreendedorismo para fortalecer essa questão, esse aspecto, esse ator empreendedor que esse pequeno comerciante já é.